Vou te dizer uma coisa, observa bem esse sol que nasce entre nós, respira nossa aurora, nosso vento fresco, observa nossa manhã enquanto ela não tarda, não faça planos para o nosso calor do próximo fim de semana, porque acontece do dia nascer nublado, porque acontece do hoje virar passado e nós não temos controle das chuvas que vem com as nuvens, sente essa sombra debaixo da árvore que podemos plantar, sente o gosto do café enquanto ainda há, porque acontece que somos finitos, porque acontece de não existirmos no café que está pra coar, aproveita o pôr do sol do meu olhar que cede a noite dos teus olhos, aproveita meu canto que ressoa em tua sala, porque acontece de virar eco de nossas lembranças, porque acontece de ser outra a minha aurora e serem diferentes nossas andanças, acontece que somos finitos, porém mais finito ainda é o tempo em que minha mão segura a tua, mais finito ainda é a batida de meu coração por ti, mais finito ainda é o tempo dos nossos beijos, e se uma vida ainda é curta, mais curta ainda é essa vida em que dividimos o mesmo vinho, porque tudo, tudo é mais finito quando se sente amar sozinho. Meus caros amigos e amigas aqui do canal Equador das Coisas, eu acabo de ler um poema de Gael Vila Nova, do seu primeiro livro, os poemas que não foram cantados, editora A Relique, aqui da cidade de Caruaru, Pernambuco. O livro foi lançado em setembro, se não me engano, setembro de 2022, o Gael Vila Nova é de Caruaru, cantor, poeta e músico, começou a compor aos 13 anos, ainda sem saber tocar um instrumento, mas ao estudar música, aprimorou as próprias composições, sobretudo após o contato com a poesia. Essas linguagens artísticas se misturam, se misturaram, melhor dizendo, de tal forma que o artista diz que recita música e canta poemas. já participou de diversas bandas locais e autorais, tocou em bares e atualmente também integra o coletivo de artistas independentes de Caruaru, o CAIS, um coletivo que visa promover a produção cultural independente na região e produzir eventos e canções em parceria. Em 2021, Gael lançou o EP Cantando Poemas, estreando a carreira solo. Meus caros, eu ainda não tinha conhecido o Gael. No dia do lançamento desse livro, eu estive lá no Sesc, aqui em Caruaru, e pude presenciar a sua versatilidade, um excelente músico, e que se mostrou aqui também bastante inspirado com esses poemas, que como o livro, o título já diz, poemas que não foram cantados. Eu imagino que, bem como o autor disse, falou lá no momento do lançamento, eu acredito que muitos, quase todos esses poemas aqui nasceram pré-prontos para virarem canções, mas por um outro motivo, o Gael acaba não cantando-os, não cantando esses poemas. E aí, ele resolve colocar esses poemas em uma rápida antologia, digamos assim. Os poemas que não foram cantados, belíssima capa aqui, a capa é de, vejamos, acredito que é do Silvano Barbosa, é isso mesmo, Silvano Barbosa. Editores Alisson Monteiro e Silvano Barbosa. Muito bem. Mais uma produção aqui da editora Relique, sempre que posso estou aqui falando um pouquinho, apresentando o material, o belo material produzido pela editora Relique. Eu creio que, se você se interessar aqui pelo livro, basta você entrar em contato com a editora, né? Até via Instagram mesmo, que certamente eles terão ali alguns exemplares para venda, para comercialização. É isso, meus caros, mais um livro aqui, os poemas que não foram cantados, do Gael Vila Nova, artista aqui de Caruaru, músico, poeta, um sujeito aí de mão cheia em tudo que pretende fazer, né? Eu confesso que gostei bastante também da sua apresentação musical lá no dia do lançamento. Parabéns, Gael, parabéns editora Relique, meus amigos Alisson e Silvano. Força sempre aí na caminhada, é só o começo. É isso, vamos ler sempre, vamos ler mais, ler salva e a gente continua junto aqui. Ninguém solta a mão de ninguém.